Música Estamos de volta com o mais especial Dia dos Namorados E a dica gastronômica é um lugar aconchegante, romântico Para você passar uma noite inesquecível É o que você acompanha agora no nosso quadro Gastronomia em Alta Música Quando eu entrei aqui, a impressão que me deu é que eu estava nos Alpes suíços Gente, é algo absurdo o que você vai encontrar no Charlezinho O Charlezinho nos remete à Suíça Francesa, onde ficam os Alpes E é um lugar realmente muito aconchegante E dentro desse lugar parece-me que nós estamos fora da cidade de São Paulo Eu converso com a Maggie, que é a mulher do marketing Que cuida aqui desse restaurante tradicional da cidade de São Paulo Tudo bem, Maggie? Tudo jóia, a gente está em São Paulo já há 11 anos E realmente é a casa bastante tradicional em relação aos fundis Que são realmente deliciosas Antes de nós falarmos um pouquinho sobre a fundi Eu quero que você fale um pouco deste restaurante Os detalhes desse restaurante Tudo muito bem acabado, com uma decoração perfeita Um lugar extremamente aconchegante A característica principal do Charlezinho é justamente ter esse aconchego Então a gente toma cuidado com todos os detalhes Desde a decoração até a decoração dos próprios pratos E realmente dar essa atenção especial que é o atendimento Quando os clientes chegam aqui Hoje é uma casa que a gente tem oito ambientes 260 lugares, é uma casa bastante grande E que realmente remete aos Alpes suíços E tem namorado? Tenho, namorado quase namorido, né? É? Vai casar? Eu vou casar É tão bom, né? É bom, é bom É muito bom De vez em quando a gente dá uma brigadinha, aquela coisa toda Mas passa, né? As partes Aí vem, come uma fundi e já resolve tudo Aqui ou casa ou separa de vez É verdade, né? É isso aí Você sabe que a casa é tradicional, né? Ela serve vários tipos de pratos, né? Ela tem um menu bastante, uma diversidade grande Mas, porém, o forte aqui é oferecer principalmente a fundi no inverno Isso aí A fundi, na verdade, é muito interessante porque as pessoas não vêm, sentam e comem Simplesmente Elas vêm, se confraternizam, comem, tomam um bom vinho Conversa de novo, volta a comer Então isso é muito legal Eu pedi pra ela preparar algumas coisas pra gente Começando pela essa entrada O que é essa entrada delícia? Essa entrada Aparentemente tá muito gostosa É, muito boa Ela é conhecida como burrata É uma entrada que a gente oferece e tem uma aceitação muito boa por parte dos clientes Que vêm à casa Que ela é uma mussarela de búfala Com alguns pães especiais, uma torradinha com alho Então a gente coloca um azeitinho, um manjericão, fica uma delícia Nós temos aqui até uma fonte, né? Essa fonte tem uma história É a fonte dos desejos Então tem gente que vem no chalezinho e joga uma moedinha, faz pedido E muitos deles voltam pra contar que foi realizado A fundi, você preparou uma fundi de queijo Quais são os queijos que tem aí? Nós temos fundi de queijo suave, quatro queijos, marguerita que é ótimo também E essa que nós vamos comer agora? É a fundi original, que realmente é uma delícia também Você vai gostar A fonte de vinho hoje tá bom pra isso, né? Vai ser excelente Tem um vinhozinho acompanhando, um vinho branco, né? Vinho branco com queijo vai muito bem Depois, é claro, sempre, não pode esquecer Aliás, vamos falar um pouquinho mais Além da fundi de queijo, a de carne, tem outros tipos também? Nós temos aqui, nós temos uma casa que é especializada em fundi Então nós temos diversos tipos Queijo, nós temos aproximadamente nove tipos Carne, nós servimos avestruz, que é uma iguaria Não são todos os lugares que servem fundi que tem esse tipo de carne Que é uma carne, inclusive, mais saudável que a carne de frango Então as pessoas têm um toque gostoso As pessoas preferem muitas vezes optar por ela E a sobremesa? Esta sobremesa, eu falei assim, vou comer uma fundi de chocolate Que é tradicional Ela falou, não, não Hoje eu vou te servir uma de doce de leite Eu falei, não, não acredito que você tem doce de leite E pra melhorar ainda mais, o doce de leite argentino? Doce de leite argentino A gente chama de doce de leite aqui Então, as pessoas vêm geralmente procurar a de chocolate Mas realmente, o doce de leite, ele é espetacular Olha, posso conversar, Marcos? Eu tô experimentando aí que as pessoas estão vendo a imagem Agora posso dizer Deliciosa Ai, que susto Deliciosa Que bom, a gente sabia que era o que você ia gostar Como ela disse, são 11 anos de casa É um lugar extremamente aconchegante Que vale a pena você conhecer Mesmo porque as pessoas que trabalham aqui são extremamente gentis E elas vão atender você com muito carinho E além disso, você tem o principal, que é a comida muito boa Parabéns pra vocês, que realmente essa casa nos remete aos Alpes Suíços Nós é que agradecemos a presença de vocês aqui E esperamos que vocês venham mais vezes pra experimentar as outras delícias que a casa tem Curta o chalézinho no fanpage Nossa, 91 mil, hein? Adorei 91 mil pessoas, isso aí É o maior fanpage de restaurante do Brasil? Sim, sem dúvida Seguramente Só porque você é do marketing Ah, tem que ser Meca, você falou pra mim que vai casar, é verdade? Verdadeiríssima Já comprou o vestido? Não, ainda não E pra você que ainda tá pensando no casamento, né? Que é um ato cerimonial de extrema importância na vida do casal Nós fomos acompanhar uma matéria lá no Iberapuera Que foi o Fashion Week das Noivas, o Ride Style Já ouviu falar do seu momento? Já ouvi falar, sim Chiquérrimo, muito bacana Eu quero que você acompanhe comigo, hein? Quem sabe você muda de ideia e compra o seu vestido depois dessa matéria Ainda dá tempo, né? Dá um beijo aqui Tudo de bom pra você, viu? Obrigada Tchau 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 Tchau